Olá, está no ar a segunda edição do BNews Minuto Política desta segunda-feira. Em conversa com o Bocão News direto de Brasília, o senador Otto Alencar declarou votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A tendência é de que o senador Roberto Muniz acompanhe Otto. Com as eventuais confirmações somadas ao voto da senadora Litz da Mata, a Bahia deve se posicionar contra a saída da petista. Ainda falando de impeachment, a presidente afastada Dilma afirmou durante sabatina no Senado que o deputado afastado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, promoveu um grande rombo na capacidade governamental de superação da crise. A petista não deixou em momento nenhum de atacar o PMDBista nos momentos em que pôde nas suas respostas. Essas e outras notícias você pode acompanhar no bocãonews.com.br O BNews segunda edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá!